Que a bênção de Jesus esteja sobre você e sua família. Pacificadores, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. O brasileiro Marechal Cândido Rondon lutou pela paz entre os povos indígenas e os brancos, e entre os próprios indígenas. Ele defendeu o contato cordial, não reagia a seus ataques e até guardava as armas de seus soldados. Ele teve um relativo sucesso. Várias tribos foram pacificadas e ele acabou sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Agiu como um pacificador. O mundo precisa de pacificadores. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial. Por isso, em 1945, surgiu a ONU, Organização das Nações Unidas, com o lema Libertar as Nações Vindouras do Flagelo da Guerra. Mas, infelizmente, não tem havido um dia sequer de paz na Terra. A grande verdade é que a ONU não se sustenta como agenciadora da paz. Não haverá paz nas estruturas, nos governos, entre nações, se ela não for implantada no coração do homem. Enquanto Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, não reinar no coração do homem, não haverá paz na Terra. Enquanto o coração do homem estiver em conflito consigo mesmo, com o próximo e com Deus, a tão sonhada paz será impossível. Não temos paz na política, na economia, na sociedade e nem na família. Tudo porque os nossos corações estão em guerra, estão em conflito. Mas há uma saída, há um caminho. O Deus que se autodenomina Deus da Paz, Filipenses 4, 9, enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para nos trazer paz. Ele é a nossa paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo e paz com a natureza. Enquanto o pecado dominar o coração do homem, haverá ganância, ambição, avareza, corrupção. E aquilo que existe no coração do homem, inevitavelmente, há de florescer à superfície. No sermão da montanha, uma das bem-aventuranças que Jesus ensinou é, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Somente com o príncipe da paz no coração, nos tornamos pacificadores. E por isso, seremos chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que ama seus inimigos, abençoa aqueles que o maldizem e ora por aqueles que o perseguem. Isso é fácil? Não, não é. Mas é o evangélico. É um desafio para todos nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 8, diz Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Busque viver em paz com todos os homens. Você não vai ganhar, certamente, o prêmio Nobel da Paz, mas será chamado filho ou filha de Deus. E não há prêmio maior do que esse. Vamos orar? Senhor, apaziga o nosso coração, que a paz do Senhor guarde o nosso coração, para que possamos ter paz e nos tornar pacificadores neste mundo de tantas guerras. Abençoa todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.